Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Secretário, você é um craque. Parabéns, Ju, pelo seu trabalho. Parabéns pela sua competência. Você sai a vereador para o ano? Nunca, nunca serei candidato. Não diga isso, porque Fernando José dizia isso. Não, eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato. A única pretensão que eu sei, já lhe disse, é ser candidato a presidente do Vitória. Então, isso eu vou ter que esperar aí três anos do mandato do atual presidente. Se der e tiver condição, serei candidato a presidente do Vitória Arena Fontenova. Candidato em... Qual percentual hoje? Candidato em... Política não, sim. Não tenho nenhuma vontade. Vitória e Arena Fontenova hoje, 100%? Acho muito difícil isso. É? Acho até que a Arena não está tratando o Vitória da forma que deveria tratar. Está tratando o Vitória desrespeitoso. O Vitória é uma instituição centenária que é responsável pela metade da decida desse Estado, que deveria estar sendo tratada melhor pela Arena Fontenova. É a nota oficial do presidente. A Arena está discriminando o Vitória. Eu espero que a Arena reveja seus conceitos e responda as mil e uma indagações que temos feito na Arena Fontenova. O Vitória tem a obrigação de jogar na Arena, não é porque quer não, porque aquilo ali é um patrimônio do público da cidade, gerido por uma concessão, mas que foi colocar dinheiro público para ser feita a Arena. A Arena é da Bahia. A Arena não é do Bahia. E a direção da Arena Fontenova tem que ter essa compreensão. Portanto, aí, Fábio Mota. E aí, Fábio Mota. E aí, Fábio Mota. E aí, Fábio Mota.